E aí clãs Jadão aqui de novo, hoje a gente tá voltando com o Modora, Revere Under the Moonlight Joguinho Metroidvania aí, sensacional, foi presenteado pra gente aí pelo The Fox, um dos nossos inscritos aí Vamos continuar aqui Esse é um joguinho que eu queria muito fazer E... mas não sabia o nome O The Fox trouxe pra gente aí Bom, então lá, tamo lá com a menininha que é a carro A gente salvou aqui, no último episódio a gente... O que a gente fez? Fragmento, um fragmento, dois fragmentos, três Tá faltando um fragmento, hein? Tá faltando um fragmento Eu acho que a gente ainda não entrou aqui embaixo Acho que tava achando que a gente tava mais avançado, mas nós não estamos Beleza, chegamos aqui nessa área É uma área diferenciada, flores, siena Tem essas... Como é que chama isso aí? Parece uma água viva Estamos indo bem Vamos descendo Aqui pra esquerda Eu acredito que fique fragmento Beleza Botamos os bichinhos Tem essa água viva aqui Parece até um Pokémon A gente está transparente Por quê? Bom, tanto faz Importante que a gente chegou na escada O que temos nessa escada? O último fragmento do brasão Que legal, hein? Agora nós temos os quatro fragmentos Já podemos entrar no castelo Aquele castelo lá Logo no começo Acho que no segundo episódio Na cidade de Karst Olha, eu tô chutando aí o nome da cidade Mas Logo na cidade de Karst Havia Uma porta Trancada A gente só conseguiria Só conseguiria entrar com Unindo os fragmentos Agora a gente tem o último Tem que falar com essa moça, talvez? Ah, como vai? Ah, sei Você veio de longe Até mesmo Sua terra natal está sendo afetada Por nossa maldição Desculpe Paciência, né? Tá aí a Artrópole A gente derrotou logo no primeiro episódio Aí a cidade de Karst Tá bem Eu acertei o nome da cidade Verificando se nós estamos gravando Olha, um negócio que eu não mencionei É o seguinte Agora que a gente pegou o último fragmento Nós podemos teleportar para qualquer Qualquer lado do jogo O que nos faz pensar Será que vale a pena voltar aqui na parte inicial? Vamos lá Porque hoje o vídeo é curto A gente só A ideia era só coletar esse fragmento E entrar no castelo Logo de cara Vamos fazer assim Vamos teleportar lá para o começo No bosque sagrado E ver o que faltou aí Coletar Muito bem Vamos indo Aqui está tudo aberto E aqui é o ponto Que nós não tínhamos entradas Porque Não, não, não Putz Não tem jeito O jogo é muito bonitinho Mas Às vezes ele Ele incomoda Algumas coisas nele Coletamos aí mais um fragmento de HP Cada vez mais fortes Agora descer Vamos voltar na nossa forma original Vamos dar uma olhada no mapa Tem mais um pedaço aqui para baixo Mais um pedaço Mais um fragmento Nossa HP cada vez maior Infelizmente a gente passou Em batida ali A gente não veio para esta área também Que pena hein Vamos com cautela Senão volta tudo começo Tamanho do tomate Usar um pouquinho as flechas Tá aí ó Um item Talismã do ancestral obtido O que? Vamos ver o que esse talismã faz Carta manchada não Talismã no ancestral Enemigos de vez em quando Vão dropar o dobro de dinheta Nossa E aí a gente coloca o imã Ali está a dinheta Quantos porcentagem do mapa completo? Sessenta e cinco Será que a gente consegue Chegar aos cem? Dos tomate aqui Muito bem É eu vi um dente ali Vamos ver se dá para fazer Ah o gato tem o mesmo poder Achamos um inseto aí Lá em cima Oh achamos outros insetos Como é que está o progresso? Sessenta e seis por cento Olha eu fiquei olhando para o mapa E aparentemente não viu Nem mesmo aqui tem mais alguma coisa Para explorar Vamos fazer o seguinte Vamos teleportar para a cidade de Karst A gente voltou Corrícia Bom mas a gente voltou Será que eu vou parar De apertar teclas aleatórias? Uma hora está mais uma bruxinha O cachorro está babando Nós temos uma quantidade Absurda de dinheiros Vamos colocar essas esqueletinhas Pronto Mais um item para a coleção E vamos subindo a escada É macabro ali atrás Agora temos os quatro fragmentos Vamos ver Muito bem Deveria ter algum tipo de indicador Os fragmentos ficam meio soltos aí No mapa No inventório A gente nem sabia O que tinha O que não tinha Vamos fazer o seguinte Trocar aqui um dos itens Tirar o imã E colocar O anel da sinceridade O anel da sinceridade Ele apita Quando tem alguma parte secreta No mapa Pinacoteca real Será que vale a pena Fazer a pinacoteca real? Hum, quem é você? Como chegou até aqui? Vai embora forasteira agora Você está me assustando Tá bom Eu queria mesmo Bom Acho que vale a pena Fazer essa Esqueletos com uma espada Do tamanho do meu braço Do tamanho do meu tórax Na verdade Passarinhos muito semelhantes A uns chefe Que a gente enfrentou Opa Vamos passeando aí No mapa Porque Senão ficou muito curto o vídeo Vídeo curto não é com a gente A gente faz vídeos longos Enormes Vamos dar uma olhada Entramos aqui Com o gatinho Vamos falar com esse pessoal sentado Essa construção está corrompida Uma vez abrigou aquelas belas exposições de arte Mas agora está condenada A distorcidas formas Cheias do mal Estou feliz que você nos encontrou Estávamos nos escondendo aqui Por meses isolados Rapaz Está tomando chato Estão de boa Está até com um arranjo Na cabeça De tão preocupada Que eles estão A morte poderia vir aqui Qualquer dia Qualquer momento Qualquer minuto Ninguém de nós sabia O quanto nos restava É por isso que devemos fazer Cada dia valer Ah entendi Porque eles estão tomando chá Vamos falar com o senhor Ah quem é você Alguém do sul Das províncias Tem um certo ar peculiar Ao seu redor Por favor Junte-se a nós Aqui É mais seguro Mesmo assim Parece que você pode dar Um seu jeito Opa Mas Está tudo aberto Já Está até bocejando A menina O carro Acabou? É isso mesmo Tocou a música Nada acontece Bom Certeza que eu estou perdendo Alguma coisa Alguma coisa Eu perdi Vamos subindo aqui Nossa O dano que dá Essas caveiras Eu não sabia Estou bem A coisa vai bem Mais um fragmento De coração Que excelente Nossa HP Está tão enorme Que agora Eu não sei nem Não sei nem O que fazer da vida A campanha Não está cada vez Menos efetiva Estou subindo Vamos para o caminho Para cima Olha Os corpos Também são inimigos Olha só Que beleza Nossa Que coisa absurda Mais um fragmento De coração Esqueleto que cospe Estão sem o imã As dinheiras Pingam por todo o mapa Achamos um fragmento Certo Melhor ingerir uma campanha De volta De volta Voltar tudo Vamos 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 Pronto Feito Tem barulho secreto Isso vai ser simples Tem umas marcas ali do lado Mais um inseto de marfim Muito bem A gente teve uma certa precisão, confesso, foi bonita A música é bonita nessa área Vamos ver o que tem aqui para baixo Parece um caminho sem volta Vamos matando os bichinhos Não deixemos a caveira reagir Essa caveira parece estar rindo, que bom É muito enigmático, algumas partes desse jogo eu acho muito difícil Vamos ingerir mais um campanula, carrega, com cautela Nós já não temos uma quantidade razoável de campanulas Mais um quadro afoito Saché negro obtido Olha, é um daqueles, hein Temos sorte de não estar matando Nossa, quantas dinheiras Opa, já estamos de volta aqui nesta área Quase que a gente tem que refazer tudo Quase Feito Eu acho que não vou completar, esta área está muito comprida A gente não ganha nenhuma XP Vamos ver, vamos embora para a direita Tomamos Opa, cai Ah, acho que eu já sei Ah, acho que eu já sei onde nós estamos indo Que pancada, hein Parece os quadros do inimigo que a gente enfrentou lá por volta do episódio 3 Antes da... enfrentar a bruxa da... podridão, sei lá Aquela bruxa que a gente fica batendo nela Bem na... Um lugar incomum, diria A gente agride ela, né Uh, muito quase O que a gente pegou? Peguei o item, nem reparei Vento selado, ó Ah Esse é o item que a gente precisa lá na cidade de Karst Eu vou fazer assim, ó Como a gente já fez um outro pedaço Bom, vamos indo, vamos indo Eu tenho em querer encerrar gameplay, sendo que... existem áreas enormes na sua frente Deu certo? E esses ovos? São ovos? Eu acho legal a cabeça... Oh, minha nossa A cabeça dele sai tipo um foguinho Interessante Nossa, deu trabalho, hein Tem algum item pra cá? Não? Nada? Puxa, que tristeza Vixe A porta já é aqui, que bom Salvemos e exploremos Vamos dar uma olhada aqui pra baixo Beleza, uma alavanca Vamos explorar a parte de cima Vamos explorar a parte de cima aí Era uma outra entrada Hum, morremos Putz, que pena Não pode ter pressa nesse jogo Não pode ter pressa Vamos por esse lado Ainda assim, empurrarmos o esqueleto pra cima Meio que ele quebra o dispositivo pra ficar lançando aqueles fragmentos Muito bem Ah, chefe Muito bem Vamos lá Olha só que bonitinha a armadura dela Você é quem tem ocupado fenel? É isso? Você é quem tem ocupado fenel? Dê meia volta agora, forasteiro Sua alteza não quer ser pertuada Quê? Quanta impudência Magnolia Vixe, duas do mesmo tempo? A flecha não resolve, que legal Fica perto aqui da Magnolia Fica perto aqui da Magnolia Talvez seja uma boa hora Tomar uma campanula Duquesa Duquesa Lupera, eu só vi agora o nome dela A duquesa está ficando meio brutona Ela nem foi a duquesa Sobrou a citadona lá em cima Como é que faz pra ela descer? Uh, ela desceu Caçadura real Não Magnolia, eu vou dar um jeito a você Você gosta de surpreender, né? Eita Magnolia Talvez mais umas flechadas dessas na cara dela Vamos falar com ela, ela parece triste Eu conheço sua laia Que nem Fenel, você se ergue contra a rainha Bom, cegada pela fé A rainha jamais te machucaria Não está aparecendo, viu? Não está aparecendo Se eu quero só conversar com a rainha Por que tanta resistência? Tá, rezamos Antes de terminar o vídeo Vou fazer o seguinte Olha só que interessante Vamos nos teletransportar Para a cidade de Karst Uma vez aqui Nós vamos até a área Onde exigir, querido Vamos lá Vamos subindo É tranquilo o caminho até lá Com a certeza Que estamos indo pro lado certo Vamos indo, vamos indo Não, estamos indo pro lado certo Eu só não tenho a menor ideia do que você está fazendo Não tem problema Vamos indo Aqui ele diz que tem algum item secreto Mas eu não consigo encontrar A gente fez isso aí Acho que já estamos no lugar correto Isso mesmo Vamos comer uma campânula Chega mocinha E aqui vamos Vendo Nós usamos a Caixa de vento Vamos descer aqui E bem aqui A gente inspeciona Banhar a folha de bordo Banhar a folha de bordo No chá de hibisco Sim Folha fresca da primavera obtida Essa folha abençoada É capaz de purificar a origem da maldição Esse item é essencial Para que consigamos terminar o jogo Um final bom Bom, acho que é isso aí Bom, acho que é isso aí Vamos encerrando o vídeo por aqui Vocês gostaram? Semana que vem tem mais Semana que vem vamos fazer o castelo Eu não sei se a gente faz o castelo inteiro Porque é grande Ou se a gente faz em dois episódios Só vou decidir Semana que vem Fica assim Gostou do vídeo? Deixa o like Se inscreva no canal Dá uma olhadinha nos nossos vídeos A gente está fazendo a playlist inteira De uma modora Graças ao The Fox Muito obrigado The Fox Deixa um comentário aí pra gente A gente sempre gosta de estar lendo E fica assim Até o próximo vídeo Viva a amizade Tchau